O útero bicórnio, se existe cirurgia. O útero bicórnio é quando nós temos o útero, que seria esta imagem aqui. Boa tarde, Michelle. Temos o útero, mas ele tem uma pequena diferença natural, desde a formação dele, que aparece dessa maneira. Então, temos como se fosse duas cavidades, duas cavidades um pouco diferentes. Então, essas cavidades são um pouco menores do que as cavidades normais para gestar o bebê. Mas, se nós vamos ter a gravidez aqui, nessa região, não vai ter, em geral, grandes dificuldades. Existe um risco, se as cavidades são muito pequenas, de parto prematuro. Mas, em geral, a menos que seja um útero septado, útero septado quer dizer que esta parte aqui no meio do útero é bem fina e podemos tirar, a menos que seja isto, nós não podemos fazer nada, não podemos mudar o útero, em geral. Sim, se temos um pequeno septo. Diz, eu estou operada para não ter o último embarazo, foi gravidez, foi gemelar e que vou voltar para ter bebês. O que que se faz? Vou responder um pouquinho, vou responder em português e em espanhol. A pessoa está perguntando o que ela fez laqueadura. Laqueadura, laqueadura quer dizer que nós temos aqui, em vez dos ovários, vamos ver um pouquinho mais como que seria o gráfico normal. Aqui nós temos a gravidez em geral, acontece quando temos o óvulo que sai, é fertilizado e entra no útero para se implantar. Cris, estávamos vendo uma pergunta da Cris, Cris no Facebook, depois, desculpa, no periscope, eu vou te responder. Mas vão perguntando uma de cada vez, são várias perguntas. Muito bem, então na laqueadura o que nós temos é que um pedaço aqui foi tirado. Então nós não temos isto. Duas opções, uma, juntamos uma e outra com cirurgia, que não sempre é possível, né? E outra opção seria a de fazer a fertilização in vitro, a qual? Pega o óvulo, fertiliza fora, né? Pegamos esse óvulo, fertilizamos fora e colocamos diretamente dentro do útero. A Ninha está perguntando a respeito do anastrazol para o seu marido. O anastrazol é ótimo, mas tem que ter a indicação do urologista específico. Pergunta da Erika. Minha pergunta é a respeito da endometrite, só com antibiótico é possível solucionar o problema? Quanto fazer a fertilização in vitro com endometrite? O embrião não implanta? Não implanta. Não implanta o embrião por quê? Porque o útero vai estar alterado. E nós vamos ter o que se chama, nós precisamos realmente dessa área aqui, dessa região aqui que vocês estão vendo, vamos marcar aqui com verde, né? Essa pequena camada que vai estar aqui, seria isto, né? Essa área aqui, dentro do útero, se nós temos uma infecção, as células não vão estar, não vão conseguir se reconhecer com o embrião que vai se fixar. Então, essas células não vão estar esperando e a presença de bactérias vai gerar que o embrião possa não evoluir ou possa não se implantar. Então, tem que fazer o tratamento com antibióticos e logo de fazer o tratamento com antibióticos, vai ter que controlar que não exista nenhuma outra alteração. Boa tarde, Alessandra. Quem mais temos presente? Por que é tão difícil engravidar tendo Hashimoto de tireoide? Estão me perguntando uma pessoa que tem Hashimoto por que é tão difícil engravidar. Na verdade, todos os hormônios, tanto os da tireoide como os outros que o nosso corpo tem, precisam ter um equilíbrio. Se nós não temos esse equilíbrio, realmente, nós vamos ter pequenas alterações que fazem com que não ovule, com que o endométrio possa não crescer, com que a qualidade não seja boa, com que exista uma implantação, mas com a alteração destes hormônios podemos ter abortamentos. Então, com Hashimoto, realmente, que é uma alteração da tireoide, realmente precisamos cuidar muito bem com o acompanhamento de um endocrinologista e uma vez que está estável, temos que consultar o especialista em fertilidade, caso não esteja acontecendo. Não necessariamente é o Hashimoto o que está produzindo alteração. Obesidade, sim, diminui a possibilidade de gravidez. A obesidade diminui as chances das pessoas engravidarem e aumenta as chances de abortamento. Então, engravidou, mas tem maiores chances de perder se está dentro do peso normal. E uma coisa que eu sempre sugiro para todas as minhas pacientes, para todas, é caminhada. Caminhada, ok, calovato, eu já vou responder para você, está me perguntando de vasectomia. Então, a caminhada, 20 minutos por dia, ou pelo menos 7 a 10, 3, 3 a 4 vezes por semana, realmente vai mudar muito, vai mudar muito a taxa de gravidez. Vai melhorar muito o estado geral da pessoa, ajuda a diminuir o sobrepeso e aumenta a taxa de gravidez também. E o bem-estar físico, essa caminhada de 3, 4 vezes por semana, realmente faz uma grande diferença para aquelas pessoas que estão tentando engravidar e que estão dentro de um tratamento de infertilidade. E por que melhora tanto isto? Isto melhora porque acontece que o bem-estar da pessoa, que ela tenha esse bem-estar, que ela tenha todos os hormônios, toda essa oxigenação, realmente é muito bom e ajuda para que continue e sua taxa de gravidez seja melhor. Agora, desistir de um tratamento hoje tem muitas vezes relação com o mal-estar físico. Então, se nós conseguimos ter um bem-estar físico, fazendo caminhada 3, 4 vezes por semana, isto realmente vai nos ajudar a estar melhor, a não ter sobrepeso, relaxar um pouco mais, evitar um pouco mais o estresse e, dessa maneira, vamos conseguir engravidar mais também. Muito bem. A vasectomia. Vasectomia com 18 anos. É isso? É essa a pergunta, Carlos Balto, que fez? A vasectomia, a reversão da vasectomia com 18 anos, muitas vezes pode ter resultados abaixo do esperado. Boa tarde, Július. Estou falando boa tarde para todo o pessoal que está entrando no periscópio. Então, 18 anos, muitas vezes, pode não gerar uma reversão com sucesso. O que quer dizer? Vamos ter sucesso, sim, na reversão, mas não necessariamente na qualidade do semen que vamos ter depois e só conseguimos saber isto seis meses depois da reversão. Então, temos que entender que, se nós temos uma parceira, por exemplo, com 38 anos, 39, talvez seja melhor tentarmos uma fertilização in vitro, por mais que seja com mínima estimulação, que também me perguntaram a respeito da Minifive, então vou responder isto. Por mais que seja com mínima estimulação, muitas vezes uma fertilização in vitro vai ter maior sucesso do que uma reversão. Mas a reversão nós vamos fazer e vamos desejar quantos filhos depois da reversão? Porque depois da reversão, se a gente engravidou, podemos continuar tendo filhos. Vamos usar uma nova reversão? Se vai ser isto, se vai ser isto de que uma nova vasectomia para evitar, é preferível fazer uma fertilização in vitro, não fazer a reversão, se desejamos só ter mais um filho, só um, às vezes uma fertilização in vitro resolve isto. Mas tudo bem, a reversão com 18 anos vai nos dar uma resposta e vamos conseguir saber se foi bem sucedida ou não, só seis meses depois. E temos que ponderar, ou seja, avaliar com o urologista qual que é a idade e qual que são as chances naturais de gravidência. Temos uma parceira de 38, 39, 40 anos, realmente a reversão pode demorar muito e diminuir as chances de gravidez para essa idade. Então, se temos uma parceira mais nova, talvez isto não tenha problema e se deseja um, dois filhos, talvez seja o ideal sim tentar uma reversão. E o que que acontece? Também os níveis hormonais vão ser os que vão nos dizer qual que vai ser a expectativa. Isto é o urologista que pode dizer na consulta. Muito bem, vou responder agora uma pergunta do Periscope, depois vou responder algumas do Facebook. Me perguntam a respeito se eu transfiro em terceiro dia ou quinto dia de desenvolvimento. Vamos ver se consigo mostrar para vocês aqui de uma maneira mais prática para vocês entenderem o que que significa transferir em terceiro dia ou quinto dia. Quando nós vamos transferir os embriões, vamos ver, estamos aqui, ótimo. Quando nós vamos transferir os embriões, nós temos diferentes momentos do desenvolvimento hormonal. A Luana, depois eu respondo o da Flávia. Perfeito, uma boa pergunta. Então, por que temos diferentes estágios quando transferimos? No terceiro ou no quinto dia? O terceiro dia seria mais ou menos quando o embrião naturalmente ele está aqui. Vamos ver se conseguimos ver melhor. Isto. Um embrião de quatro células para oito células seria no terceiro dia. Dia 3, 4 vai ser no... Um embrião com oito células. O que acontece com esse embrião? Esse embrião ainda, para engravidar, para se implantar, ainda precisa chegar até o quinto dia. Se nós temos o embrião do quinto dia, quem dizer que esse embrião é um pouco mais velho, diríamos, um pouco mais evoluído do que o embrião do terceiro dia. E se eu tenho um embrião do... Se eu tenho um embrião que está só no terceiro dia, 50%, estatisticamente, 50% dos embriões que estão aqui, aqui no terceiro dia, vão chegar até o quinto dia. Então, só a metade dos embriões que estão no terceiro dia como bons vão chegar até o quinto dia. Mas isso é só estatística, não quer dizer que seja para todo mundo igual. Temos pacientes que fazem mínima estimulação, que têm dois embriões, então temos dois desces, né? E eles evoluem os dois até o quinto dia. Mas, estatisticamente, seria que chegaria à metade. Então, se eu transfiro um embrião de quinto dia, já aconteceu de que ele viveu 48 horas a mais do que um embrião de terceiro dia. Muitos embriões que iriam parar o desenvolvimento, eles continuaram evoluindo até o quinto dia. Então, eu já estou filtrando alguns embriões que não iriam gerar gravidez. É por isso que escolhemos o quinto dia como dia ideal. Eu prefiro não ter embriões no quinto dia, mas realmente realizar uma transferência com um embrião que eu já sei que tem sucesso. Por quê? Muitas vezes vou transferir embriões só com oito células e vamos chegar no final e vamos ter um resultado de beta-HCG negativo. Esse resultado, esse período de espera até ter o beta-HCG, o teste de gravidez positivo, é o período no qual as mulheres têm maior ansiedade. Então, esse período de ansiedade é o que eu quero evitar. Por quê? Muitas delas não reclamam das punções, não reclamam das injeções, mas elas reclamam desse período de espera. E se eu estou transferindo, se eu estou transferindo embriões de qualidade menor e eu posso saber isto antes, eu prefiro esperar um pouco a mais e chegar até o quinto dia e transferir um embrião de melhor qualidade. Para quem não assistiu ou quem assistiu no Periscope, no Facebook, vão poder assistir de novo, porque eu vou deixar no Periscope, no YouTube, para vocês assistirem. E se não, podem assistir no Periscope também. Vendo você falando de obesidade, uma paciente pergunta, a mesma pode estar relacionada à falta de ovulação e ovários policísticos? Totalmente. Então, ovário policístico, existe uma síndrome no qual nós vemos uma alteração no ritmo no qual os óvulos conseguem se diferenciar. O ambiente hormonal que teriam aqui, o ambiente hormonal que teríamos no ovário, Cláudia, depois eu te respondo. Existe a possibilidade de perder o lastocisto na hora de fazer a biópsia de PGD? Sim, existe a possibilidade. Então, é um risco e por isso que não fazemos. A pessoa me pergunta se existe a possibilidade de perder alguns embriões quando fazemos a biópsia para saber se tem alterações genéticas ou não. Sim, existe a possibilidade e por isso só se faz em quem tem indicação. Quem não tem indicação é melhor deixar um embrião normal sem mexer nele. Quanto mais natural foi a gravidez, é realmente melhor. É o uso da fertilização in vitro, a mínima estimulação, mas quanto menos agressivo eu puder ser, é melhor para esse embrião e para esse ser humano que vai ser menos agredido durante o seu desenvolvimento. Muito bem. Então, volto com a pergunta da Thaís. A Thaís perguntou se a obesidade tem relação com o ovário policístico. E sim, elas estão juntos, a síndrome de ovário policístico em geral está associada a mulheres que têm sobrepeso. Atividade física nessas mulheres é extremamente importante, mas não tanto academia, mas sim atividade física, aeróbica, com dieta e muitas vezes só 5, diminuir de peso, emagrecer 5 quilos faz uma grande diferença nessas pacientes e muitas vezes elas voltam a ter ciclos normais só com o emagrecimento e atividade física. Então, atividade física, mas acompanhado de dieta e se for necessário também metformina, que diminui e diminui a chance de ter alterações na insulina e na sensibilidade, isto aumenta a chance de que você volte a ter ciclos naturais. E Thaís pode ter uma gravidez de maneira natural só com esse tipo de cuidados. Boa tarde, Eleonora também. Um prazer ter vocês aí. Duda está me perguntando, faço atividade física há 2 anos, não sinto muita cólica. Ótimo fazer atividade física, não sei se está relacionado com o ovário policístico. De nada, Lúmero. Muito bem, vamos por outra pergunta. Boa tarde, Márcia, no Periscope. Doutor, estou tomando indutor, posso engravidar em média depois de quanto tempo? A minha chance de engravidar é em média 20%. A chance de gravidez, vamos ver, depende muito da idade e vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona para quem está tomando indutor. Por quê? Porque acontece que o que nós vamos ter de chance de gravidez depende estritamente, boa tarde, Márcia, depende estritamente da idade. Então, vamos pensar aqui. Nós temos aqui um gráfico com a idade, isto é, gravidez natural, ou seja, em casa. Temos aqui os 25, vamos colocar aqui 25 anos, né? Aqui são 25, não está muito bonita a letra, mas aqui vamos pôr para vocês terem uma ideia, é 35 e 25. Engravidez na primeira tentativa ainda tem o embrião congelado com a medicação postomar. Outra pergunta, da Glaucia, já continuou com a taxa de gravidez? A medicação de FIV pode causar endometrioma? Outra pergunta, tem meses que fica fértil em muitos dias, uma semana, e tem meses que não fica fértil, a dúvida. Aquela secreção, ótimo. Muito bem, eu estava na taxa de gravidez, e a taxa de gravidez para pessoas que tomam indutor, depende da idade. Se nós temos 35 anos, a taxa de gravidez em casa é provavelmente por volta de 20%. 20% aos 35 anos. Aos 22 anos, 25%, né? Então temos 25% aos 22 anos, 20% aos 35 anos, mais ou menos, né? Um pouquinho menos, mais ou menos 18, mas vamos pensar em 20. E aos 40, para vocês terem uma ideia, temos mais ou menos 7% de taxa de gravidez em casa. Então, é por isso que nos preocupamos tanto, né? Perfeito, Cláudia. É por isso que nos preocupamos tanto com... Às vezes, nos falamos e decimos... Pode fazer uma pergunta assim, Letícia. Às vezes, nos falamos e decimos para o paciente, olha, não demora muito, procura ajuda, veja um especialista. Não sempre o ginecologista geral vai conseguir lhe dar as respostas ou não sempre ele vai ter essa preocupação que nós temos. Por quê? Porque isto é em casa, 25% de chance de gravidez. Uma a cada quatro mulheres, tendo relações esse mês, vai engravidar. Uma de quatro aos 22 anos. Aos 35 anos, mais ou menos 18% a 20%. Isto o que quer dizer? Uma engravida de cinco que tentaram este mês. Então, cinco mulheres tentando engravidar aos 35 anos, em casa, uma delas vai engravidar. Isto não é muito, né? E temos que entender que isto funciona assim, na natureza. E com a fertilização in vitro, a gente consegue dobrar isto. Se temos 20%, vamos para 40. Às vezes pode ser um pouco a mais, mas temos que entender que também não é tão fácil e que com o passar do tempo e depois dos 35 anos, essa queda que temos aqui, é muito importante. E aqui estamos com 40 anos. Estamos mais ou menos com 40 para 41 anos. Temos de 7% a 10% de taxas de gravidez. Então, essa é a nossa preocupação como especialistas em fertilidade. Muito bem. Vou responder algumas perguntas do Facebook agora. Vou ler para vocês. A medicação da FIVI pode causar endometrioma na portadora de endometriose? Não. A medicação, na verdade, funciona assim. Perguntou a Glaucia, fez essa pergunta. A medicação de fertilização in vitro causa endometriose? Não. Não causa endometriose. O que acontece é que a pessoa tem mais um ciclo menstrual, ou às vezes é mais tempo. E quanto mais tempo passa de menstruação e você tem endometriose, podem crescer alguns cistos. Isto é normal. Todo mês, pequenos cistos na endometriose vão ficando maiores. Cada menstruação que você tem, vão ficando eles maiores. Não necessariamente em relação com as injeções. Tranquilamente, podemos ter ciclos naturais e o endometrioma crescer igual. Então, não necessariamente é pelo medicamento de fertilidade. Outra pergunta, outra pergunta que fizeram aqui é A gravidez é impossível 40 anos em Hashimoto? Eu tenho duas crianças de 21 e 16. Não sei o nome dessa pessoa, mas é Aliema 03. Aliema 03, ela perguntou do Hashimoto aos 40 anos. A taxa de gravidez dos 40 anos é, como falei para vocês, por volta de 7 a 10%. Então, se temos de 7 a 10%, temos que entender que de 10 mulheres, engravida talvez uma. Tentando engravidar em casa, nesse mês. O mês que vem, temos de novo a mesma taxa de gravidez. De 10, engravida quase uma. Então, vamos ter que buscar um pouco de ajuda para saber realmente e acelerar esse processo de gravidez. Mais uma pergunta e são as últimas. Já estamos ficando sem tempo. Levamos quase uma hora. Quais são os sintomas de endometriose? É possível um homem de 73 anos de gravidão e uma mulher de 23? Possível, é possível. Tem que ver a qualidade do semen dele. E a endometriose evolui o tempo todo. Com 23 anos, realmente não me preocuparia, mas pediria para o ginecologista geral checar com as checagens de rotina para ver se tem algum sinal que possa nos falar de endometriose. Existe cura para o ovário policístico? Existe cura. Existe cura. Não tem que se preocupar. Consulte um especialista que tranquilamente se resolve facilmente. Atividade, alguns medicamentos, etc. Essa foi uma resposta para o Eduardo. Mais uma muito importante aqui. Por que algumas... Letícia me pergunta, é perigoso a endometriose? A endometriose não é perigosa. É uma alteração que existe em muitas mulheres que têm que cuidar. Mas não é que estamos perigosamente com a endometriose. Não é assim. Sim, temos que cuidar. E o mais importante é o diagnóstico precoce. Então, falar com o ginecologista e questionar ele, estou preocupada com a endometriose. Sim, e atrapalha para ter filhos, porque a endometriose produz algum tipo de aderências. E essas aderências fazem com que seja um pouquinho mais difícil que tudo isto, que isto aqui, aconteça de maneira natural. Então, vou deixar uma última pergunta para... Vamos ver. Estamos fora no Facebook. O seu Facebook está dando bastante trabalho. Mas depois eu coloco este vídeo também no Periscope. Vai ficar durante 24 horas. E também vai estar presente no nosso canal do YouTube. Estamos com Gunnar, com Fabiano Jr., com Jéssica, com Lelê, Edu, Márcia, Carla, Alessandra. Boa tarde, Alessandra. Tudo bem? Como estão seus filhinhos? Ailema, Milena, Cláudia, Daiane e Lugo Dói. O Fabiano Jr. Fabiano, é você que está assistindo? Fabiano, é você que eu conheço? O Fabiano Jr. ou não? Muito bem. Voltamos no Facebook. Acho que estão. Estava por responder. Boa tarde, Jéssica, que chegou atrasada. Diz aqui, nova resolução do Zika vírus para a FIVI. Já falo disto, Aluana? Então, uma das perguntas era... Fertilização in vitro muitas vezes dá certo na primeira vez e muitas vezes não. Por quê? Existem diversas causas. A principal é a qualidade dos embriões. Se nós sabemos que uma mulher normal, ela pode engravidar aos 35, 34, 35 anos, 20% em casa, uma de cada cinco, não tem como eu fazer uma fertilização in vitro e superar e levar esse 20% para 100%. Por quê? Porque naturalmente nós já temos essa alteração ou esse processo de seleção do melhor embrião de maneira natural para ter um ser humano totalmente normal. Se eu tenho um embrião que não tem toda a classificação perfeita geneticamente, eu não consigo uma gravidez. E muitas vezes é melhor que isso seja dessa maneira do que termos bebês alterados. Eu sempre falo, os animais, eles têm menor complexidade, mas eles engravidam muitos. Por quê? Engravidam muitos e de muitos. Por quê? Porque esses animais, eles vão nascer 10 cachorrinhos, por exemplo, mas eles vão se perder durante a vida. Por falta de alimento, porque não tem força e vão sobreviver só os melhores. O ser humano não funciona assim. O ser humano tem que ter toda a qualidade, tanto com todos os genes, com todas as capacidades, para ele nascer de maneira normal e conseguir sobreviver. Geramos um de cada vez, 1% são dois, de maneira natural, e em geral não é mais do que isto. E dessa maneira é uma gestação muito prolongada, de 9 meses, mas que tem um produto final de alta complexidade, que somos nós os seres humanos. E é por isto que a fertilização in vitro, ela não consegue ir muito além da natureza e a única coisa que nós fazemos é juntar os gametas. Está bem, entendemos que aumentando o número de embriões e aumentando o número de chances com os óvulos, nós aumentamos a chance de ter embriões normais. Mas, de qualquer maneira, este 20% aos 35 anos, por exemplo, 34 ou 35 anos, ele é por causa de limitações biológicas. E existem meses nos quais as mulheres não vão ter óvulos normais, ou os óvulos normais que nós tivemos, tranquilamente podem se juntar com o espermatozoide que não seja normal e gerar um embrião que não vai ser normal e que não vai dar gravidez. Então, é por isto que a fertilização in vitro, que ela ajuda a natureza, mas não muda a natureza, não muda o óvulo, não muda o processo de divisão genética. É por isto que, às vezes, não vai dar certo na primeira vez. Existem inúmeras causas, mas a principal é, não conseguimos os embriões da melhor qualidade. Letícia, sim, pode ser endometrioso e ela fala que sente muita dor e cólica, pode ser endometrioso e tem que consultar realmente com o ginecologista. Qual a taxa de gravidez aos 30? A taxa de gravidez aos 30 é mais ou menos de 23% em casa. Isto é, aos 30 anos, mais ou menos seria aqui este período, 30 anos, desculpa, 23% mais ou menos. Ela vai caindo ano a ano, isto é, aos 30 anos. Muito bem, então me perguntam também, ao respeito da última resolução que saiu da Anvisa, essa resolução é umas novas regras que temos para realizar os tratamentos de fertilização in vitro. Ontem, já recebemos isto, recebemos essa resolução que se chama RDC, ao respeito dos tratamentos de o vírus Zika. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, nos exige que todos os tratamentos, seja de inseminação, fertilização in vitro ou transferência de embriões, todas essas pessoas tenham um teste de imunoglobulina M contra o Zika vírus. O que que diz é? Que tem um exame que diz que o Zika vírus não está presente neste momento, que nós não temos uma reação imunológica contra o Zika vírus. O que seria o teste? Então, imunoglobulina M, que hoje, infelizmente, a maioria dos convênios não vai cobrir, e os exames estão fazendo, mas estão fazendo de maneira particular. É um exame que, dependendo do local, pode ter diversos valores. E os exames que são mais rápidos, que detectam o vírus, são bastante caros, mas os exames que detectam a presença de anticorpos, que também nos ajuda, que é aquele imunoglobulina M, são bastante mais acessíveis. Então, existe a possibilidade de fazer esse exame, não é tão caro, custa entre 100 e 200 reais em alguns lugares, e vamos conseguir ter este exame e já estar dentro das normas da Anvisa para poder fazer tanto a fertilização, a inseminação ou uma transferência de embriões numa paciente que sabemos que não está tendo uma reação imunológica ao vírus. Porque lembramos que menos da metade, mais ou menos entre 20 a 30% das pessoas que estão contaminadas com o vírus do Zika, vão ter sintomas. Então, 70, 80% não vai sentir absolutamente nada e vai ter o vírus. Então, não é muito fora do esperado, não é muito uma loucura fazer o exame, acho que ajuda, o único problema é que os laboratórios estão começando a se preparar para atender este tipo de pacientes. E é uma prevenção, sim, de qualquer maneira, ainda não temos confirmação de que o Zika vírus produza a microcefalia, ou qual que é o mecanismo pelo qual produz microcefalia. Não vão ser todas as gravidezes que vão ter microcefalia, e não vão ser todas as microcefalias causadas pelo vírus da Zika. Muito bem, vamos tentar. Estamos com uma internet bastante difícil, mas, doutor Júlio, parabéns. Obrigado por todas as respostas. Daiane, Daiane, parabéns para você também. A Daiane tem um menino com quem nos ajudamos. Idade mais miomas interfere quanto na hora de conseguir engravidar? Continuamos com a pergunta sobre negligência. Começaram uma FIB sabendo endometriose, endometriose e hidrossalpide. Eu congelaria os embriões. Congelaria os embriões. Uma pessoa que diz que tem endometriose e endometrite. Endometriose não necessariamente... Endometriose não é negligência. Não é... Nos fazemos com endometriose. Endometrite, às vezes, podemos não saber. E também temos que ter o diagnóstico por cultura. Cultura. Não só o diagnóstico de uma biópsia. Porque as biópsias não necessariamente são fidedignas para saber se temos bactérias ou não. Muito bem. Boa tarde, doutor. A mulher que tem miomas pode tomar indutores de ovulação? Pode. Excelente. Obrigado, doutor Mariano. A ansiedade interfere muito nos sucessos da gravidez? Fernanda, se for que a ansiedade está durante o ciclo menstrual, ela pode alterar seu ciclo menstrual? Preciso marcar uma consulta de duas horas. Numeligodói. Nossas consultas duram duas horas. São de aproximadamente duas horas. Muito bem. Para quem tem endometriose não pode ser ovododora? Depende da característica da endometriose. Se afeta muito, realmente, às vezes, a qualidade dos óvulos não pode ser a ideal. Precisamos um pouco mais de óvulos para ter ótimos resultados. Mas deveríamos ter uma avaliação. Qual que é a dificuldade? Às vezes, podemos ter uma... Podemos ter uma gravidez... Podemos ter uma estimulação que tenha menos resultados do normal. Então, tendo menos resultados do normal, menos óvulos, talvez não seja o ideal entrar num programa de doação, no qual eu já vou ter menos óvulos e eu já estarei com alguma dificuldade. Vamos ver se conseguimos falar com a Luana, que acho que ela tem algumas perguntas também, mas ela foi uma das que nos questionava sempre a respeito de... nos passava todas as dúvidas para ver se conseguíamos ajudá-la. Aí estamos. Estamos com a Luana, que agora, de uma maneira um pouco mais rudimentar. Um pouco mais rudimentar. Mas, Luana, estou respondendo... Me perguntaram a respeito como saber da endometrite. Endometrite com cultura. Cultura cervical. É um processo de cultura bastante simples. Mas, vamos deixar as perguntas também para a nossa próxima... Para o nosso próximo bate-papo, que vai ser daqui a uma semana. Baixa reserva por fatores imunológicos. Quais exames identificam isso? Os exames que identificam a baixa reserva por fatores imunológicos, eles são exames como os anticardiolipinas, e são exames para saber, por exemplo, se não temos lúpus, né? Como lúpus, artrite reumatoide, doenças autoimunes contra tireoide. São exames específicos e o médico tem que solicitar. Mas existem, sim, exames específicos. A parte boa da baixa reserva ovariana de face imunológica é que, muitas vezes, temos uma pequena regressão com o uso de algumas medicações. E outras vezes, temos uma alta chance de gravidez em pacientes que têm baixa reserva imunológica. Ela está usando anticoncepcional por causa de endometriose. Ela está sentindo muitas dores na perna, ela já usou alurênio, um monte de medicação para bloquear, né? Ela está perguntando se esses hormônios que ela já usou e esse que ela está usando podem causar ou ativar uma possível trombose. Sim, os anticoncepcionais estão associados ao aumento dos fatores de coagulação. Estão associados à trombose. Então, tem que fazer avaliação, tem que conversar, discutir com o seu médico e saber realmente se está associado ao que ela sente. Em geral, as tromboses de membros inferiores, ou seja, das pernas, não são uma coisa que ela vai ter dúvidas. Em geral, são processos agudos e que produzem bastante complicações. Está bom? Muito bom, Aluana. Mais uma pergunta. Mais uma? Está bom. Tem algumas, ela é receptora. Na verdade, tem mais algumas, tá? Mas tudo bem, vamos fazer essa. Ela é receptora e ela fez o exame MDHFR e deu homozigose. Sim. E ela pensa o que ela pode fazer, se ela faz algo ou se ela não faz, se não faz diferença. Sim, quando temos homozigose, temos alto risco de trombose. Mas, o que precisamos é fazer avaliação de outros exames, como por exemplo, a homocisteína. A homocisteína é a substância que vai aumentar quando nós temos uma homozigose, temos essa alteração genética, e é que vai causar um aumento nas tromboses. Então, se tiver essa homozigose, se tiver a homocisteína aumentada, realmente vai ter que usar medicamentos como a heparina, né, que são os que, a heparina de baixo peso molecular, que é a que resolve essa, junto com o ácido fólico, é a que resolve esse tipo de alterações. Só mais uma? Pode ser, pode ser. Quanto levamos já? Mais uma hora, Alana? Mais uma hora. Tá bom, mas o tempo corre rápido e temos muitas perguntas. De qualquer maneira, lembramos para todo mundo que vamos estar presentes daqui a uma semana, novamente, né, para acompanhar vocês, para compartilhar com vocês e para responder todas as perguntas. Já agradeço para todo mundo, agradeço para todas as meninas e todos os participantes, e este vídeo vamos pôr no YouTube para vocês poderem assistir. Semana que vem, vamos responder e vamos ter uma internet melhor também, para ver se estamos mais tranquilos. E podemos responder para todos sem aqueles cortes. Em geral, é o Facebook que produz mais os cortes. Mas, muito bem, pode perguntar, Alana. Tem uma menina que ela perguntou, por que que algumas fertilizações in vitro não dão certo de primeira? Eu expliquei, tem as estatísticas, depende dos fatores, mas isso é uma pergunta muito constante. Sim, respondi essa pergunta já, Alana, respondi, mas bom, respondo rapidamente. Nós temos uma taxa de gravidez natural que não é extremadamente alta, né? Já respondo para você, Lumen. Nós temos uma taxa de gravidez natural que ela chega a ser, às vezes, de o máximo, máximo 25%, de maneira natural. É isto que eu estou falando. Aqui, aos 20, nesta face, aqui, quase que não dá para ver, mas, aqui estamos com 25% de taxa de gravidez. Aos 35, isto cai para 20%. E aos 40, cai para baixo de 10%. Na fertilização in vitro, eu consigo melhorar isto, mas eu não consigo mudar a natureza. Não consigo levar isto a 100% jamais. Por quê? Os embriões, naturalmente, eles não são todos perfeitos. Não são todos os espermatozoides, nem todos os óvulos perfeitos. Então, a principal causa é, natural, não temos embriões com suficiente qualidade. Antigamente, se pensava em um monte de outras coisas, porque transferíamos os embriões muito rápido. Agora, quando a gente avalia os embriões, nós já sabemos que o número de embriões bons que chegam a blastocistos não é tão alto como se pensava antigamente. Essa seria uma das respostas, né? Existem outros fatores, como imunológicos ou endométrio, que também podem alterar. Mas, em geral, o principal são os embriões. Estão me perguntando se atendemos em São Paulo. Provavelmente, no mês de maio, já vamos estar atendendo em São Paulo também. Vou colocar no Facebook também, quando comecemos a atender em São Paulo. O laboratório que utilizamos é o laboratório da Androfert, o laboratório com altíssimos níveis de exigência e com as normas ISO 9000, os quais nos levam a ter uma tranquilidade absoluta quando temos poucos óvulos, principalmente. E eu sou da Argentina. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Júlio Vogetti, ginecologista, especialista em reprodução humana, fertilidade. Sou argentino, né? Me formei na Argentina, fiz a residência lá e, a partir de que vim ao Brasil, 100% e, desde a Argentina, já comecei com a minha formação em fertilidade. Trabalho estritamente nessa área já há quase 10 anos. Muito bem, Aluana. Última pergunta? Então, deixe um abraço para vocês. Para você, Aluana, agradeço muito. Também sempre a tua presença, a tua ajuda e o teu convite para participar com vocês e nos grupos. e responder as perguntas de todas as meninas. Estamos muito felizes e nos vemos daqui a uma semana, talvez um pouco antes, né? Mas, provavelmente, próxima quinta ou sexta-feira estaremos de novo compartilhando. Obrigada. Agradeço em nome de todas as meninas que talvez tenham conseguido falar. Agradeço em nome das que conseguiram tirar suas dúvidas. Das que não conseguiram hoje, gente. Semana que vem vai ter novamente. Então, anota tudo aí. Vai anotando porque, às vezes, a dúvida surge. E daí, se a gente desculpa, esquece. Pelo menos, se eu esqueço, eu esqueço tudo. Mas, anotem. Manda e-mail também para o doutor. E me sigam também nas redes sociais. Tem meu site. www.embuscadomilagre.com Lá tem link para todas as redes sociais. E vão enviando perguntas que a gente vai anotando. Tá bom? Beijo para todo mundo. Muito obrigada, tá, doutor? De nada. De nada, parabéns para você. E você também está na luta, em busca do milagre. Boa sorte para todas vocês. Não esperem. Não deixem. Não percam tempo. E como eu sempre falo, temos que correr atrás. É um caminho que não é muito fácil, mas nós entendemos isto. E por isso também que eu compartilho com vocês uma, agora quase duas horas por semana, para tirar todas as dúvidas para vocês. E que tenham acesso a isto que muitas vezes é um pouco mais difícil. E que não sempre temos tempo no consultório de responder para todas vocês. Tá bom? Boa sorte. Continuem tentando. Tenha todo mundo um ótimo final de semana. E vejo vocês na próxima sexta-feira. Até mais.